E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tensei Chitar Slime. Já deixa o like aí pra dar aquela força que seu like me ajuda muito mesmo, é extremamente importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de Tensei Chitar Slime e já quer maratonar todos os próximos vídeos, vira membro aí. Os membros recebem os vídeos tudo antecipadamente e também tem vários outros benefícios. Confere tudo aí que você vai curtir demais, é só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição. Mano, tem mais de 100 vídeos exclusivos, você vai fritar demais. Então agora, bora pro react. Episódio 20, Yuki Kagurazaka. Caramba, jogaram Tubarão nele, mano. Porra? Belos filés de Megalodon. Aquele Megalodon cozido. Bagulita Shikin. Onça o Shibifi. Bizarro até, mano. Nossa, olha o tamanho já. Eu achei que era um peixe ali embaixo, mano. Mano, eu não sei se Megalodon tem gosto bom pra comer, velho. Tem um gosto de frutos do mar, no geral, mas... O gosto de Tubarão, nunca comi Tubarão. Falam que Tubarão tem gosto de frango, não é? Tudo tem gosto de frango. Cobra. Jacaré. E agora? Agora... E aí... A CIDADE NO BRASIL 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 O Alisson, depois dá uma olhada no meu anime list Coloca aí na Twitch Exclamação MyAnimeList Vai aparecer a lista de todos os animes que eu quero assistir Não tem uma ordem ainda Mas eu vou assistir em algum daqueles, tá ligado? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É o nome do episódio, né? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mano, Shikigami Igualzinho Vai ser tipo isso, Will Essa cidade é muito grande Quartel General Tá muito evoluído, mano Esse elevador aí foi no mínimo maneiro, né? A CIDADE NO BRASIL E aí E aí E aí E aí E aí Vixi Caraca Olha o impacto Acalma esse moleque Você já te ensinou Você já te ensinou Você já te ensinou Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Entendi Tem um mangá novo? Da criadora de Fullmetal? Não sabia não Tá saindo já É a voz do Tanjiro? É logo um Final Fantasy É Não dá É É, eu estava com a criança quando eu estava gostando de fazer isso Eu acho que você não vai ter que fazer isso Mas isso ainda está Mas isso ainda? Então... Mas isso é uma coisa que eu preciso Então... Eu não tenho que terminar... Eu não tenho que terminar... Eu quero saber o que é que eu sei Eu sei que depois é o que eu sei Eu vou te fazer isso Eu vou te dar uma vez... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... Eu não sei... De gosto. Olha isso, mano. Caramba, é muito foda. Nossa, fez a coleção inteira. Olha isso. Tá legal ele encontrando a pessoa que é ali de fora, sabe? Que isso, mano. Uma vida bem imensa. 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 O que é isso? 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 O que é isso?